E as razões de abdômen acontecem em crianças maiores, que já estão de pé, e são os socos, os pontapés, que podem levar a uma clínica muito variada, dependendo da intensidade. E hoje se descreve nos Estados Unidos um tipo de diabetes provocado por micro-hemorragias em pâncreas, por lesões sucessivas. Então, nós temos que pensar dentro da nossa rede de diagnóstico, sempre colocar essa possibilidade. Os hematomas de parede intestinal podem fazer síndromes de semi-obstrutivas ou mesmo obstrutivas, e o que mais mata seriam mesmo as lacerações, as rupturas de víscera maciça, como o baço e o fígado, já em crianças maiores. O que chama a atenção é que no nosso programa, o nosso critério são os casos graves. Quando eu comecei com o programa Rede de Proteção em Curitiba, isso há muito tempo atrás, a gente tentava achar as crianças vítimas de violência de uma maneira geral. E lá o nosso critério, onde as escolas estavam olhando, onde as creches estavam percebendo, infelizmente os diagnósticos vinham muito mais da escola e da creche do que dos médicos, e isso é uma realidade atual ainda, parece que existe uma dificuldade nos profissionais que trabalham diretamente com a criança em enxergar. Talvez aquilo não é comigo, e nós temos que pensar isso. Ou talvez a falta de formação, mas por que a falta de interesse? O que nós não queremos ver? E o que chama a atenção no nosso programa é que lá na Rede de Proteção, a idade maior de diagnóstico era de 5 a 9 anos, quando essa criança entrava na escola. E para nós, os casos graves, eles chegam na maior parte, depois dos 12 anos, crianças que sofreram violências por toda a sua vida. Já com sinais de rejeição lá na gravidez, onde o obstetra, onde o neonatologista podia ter percebido a rejeição materna por aquele filho. E são históricos de gravidez na adolescência, de gravidez não planejada, de depressão durante a gravidez. Onde nós temos ali a dificuldade da mulher em levar essa gestação adiante, muito exposta. E por que não ouvimos? Nós poderíamos prevenir muitas formas de violência. A negligência seria aquela onde não existe o cuidar, de forma crônica, levando a vários tipos de lesão. Seja lesão à saúde, seja prejuízo na aprendizagem, seja qualquer forma de descuido, e o pior deles, o afetivo. Onde uma criança que se desenvolve para satisfazer esse adulto cuidador, e o bebezinho, desde muito pequeno, quando a gente brinca com ele, ele brinca, ele sorri e nos olha. Se a gente continua brincando e mostra satisfação, ele continua rindo. Se a gente para de rir, acabou a graça. Então, a criança se desenvolve para satisfazer o mundo adulto. E se esse mundo adulto não tem desejo por ela, não existe agressão pior para a sua estrutura de personalidade. E até, para a gente investigar nos casos de alergias crônicas, crises de asma, difícil tratamento, vamos investigar um pouco mais. Nós podemos encontrar aí muitas rejeições, muitas, mesmo aquela mãe que diz que se mata pelo seu filho. Como esse bebê adotado, numa guarda imposta, porque a mãe tinha adotado o irmão anterior, de forma ilegal, e a mãe, quando tem o segundo bebê, diz, ou você cuida desse, ou eu vou denunciar que você tem o primeiro e tira os dois. E ela pega o menino. E ele com um ano, um ano e meio, ele não falava, ele não andava, e tinha uma dermatite atópica das mais violentas. Ele chegou, foi internado por uma dermatite atópica com infecção, e a gente percebeu que essa mãe ficava de costas para o bebê. Ele se costava o tempo inteiro, ele gemia o tempo inteiro, e ela era totalmente indiferente a isso. Ela, mesmo com o remédio do lado, ela não passava, ela não alimentava. E o impressionante é que ela dizia, de todo jeito, foi Deus que quis, e por isso eu estou com ele. E quando alguém precisa de Deus para poder aceitar um filho, alguma coisa errada está aí. Esse menino foi adotado por uma enfermeira que cuidou dele durante o hospital. E logo que a gente afastou a mãe, e essa enfermeira começou a cuidar, as lesões começaram a desaparecer, com a mesma medicação. Hoje ele tem 3 para 4 anos, ele está nessa família, e ele nunca mais teve nenhuma crise de dermatite atópica. Então, eu posso ter a negligência, e daí o nosso diagnóstico, que ela seja por privação sociocultural, e nós temos famílias que vivem numa miséria, que eles vivem para o seu dia, e a infância não tem nenhum valor. Falha a sociedade, falha o Estado na proteção dessa família. É um tipo de encaminhamento que eu tenho que notificar de qualquer forma. Mas, infelizmente, a mais comum é a negligência do descaso, da violência mesmo, que eu encontro em todas as classes sociais. Se nós formos num dia de semana, num dos shoppings de Curitiba, nós vamos ver crianças de 8, 7, 8, 9 anos, escolhendo sua alimentação, passando um dia inteiro naquele shopping, sem nenhum adulto supervisionando, e lá tem droga, lá tem aliciamento sexual, do mesmo jeito que os meninos de rua, eu chamo meninos de shopping, tão abandonados quanto os de rua. E aí nós temos a negligência realmente intencional, por rejeição em todas as classes sociais. E vocês vão concordar comigo que nós temos famílias muito carentes, onde existe um carinho, onde existe a proteção. E nós temos famílias de muito boa posse, onde as crianças ficam sozinhas, na internet, e os pais dizem, ele não sai da internet. E por que será que não sai? É uma pergunta que a gente tem que fazer a esses pais. Quando falamos de violência sexual, falamos de muitas formas de violência. E hoje, uma lei de 2009, a lei 12015, ela diz que é estupro, ela cria uma figura do estupro de vulnerável. Que é qualquer ato sexual com crianças e adolescentes abaixo de 14 anos. Então, ela cria uma figura, que nós não tínhamos, onde mostra a necessidade de proteção e diagnóstico. E iguala meninos e meninas que a lei anterior não igualava. Tanto que só se reconhecia como estupro ou a violência sexual com penetração vaginal. Há tempos atrás, e não é muito tempo atrás, acho que uns 12 anos atrás, a lei dizia que estupro seria um ato sexual forçado com mulher honesta. E aí nós tínhamos toda uma distorção e tivemos um julgamento de segunda instância, dois anos atrás, onde, em Brasília, os desembargadores disseram de atletas brasileiros que foram pegos com crianças de 12, 13 anos, onde eles provaram, do jeito deles, que elas eram garotas de programa. E os desembargadores dizem, não se pode corromper o que já está corrompido? Então, se elas já eram prostitutas, dizendo isso de uma criança de 12 anos, não existiria crime. Isso foi em 2009. Então, para a gente ver como é essa cultura do que é sexualidade humana, do que são direitos de uma criança e de adolescente. Essa é a figura que uma criança fala, depois de muitas denúncias da sua mãe, a mãe vai ao conselho tutelar e diz, o carteiro passou e abusou da minha filha, 8 anos. É investigado, ela vai para o ML, inconclusivo e tal. Mais uns meses ela vai e diz, alguém entrou na minha casa e abusou da minha filha. E ninguém foi investigar o que era esse abuso da filha dela. E até que ela desenha, se vocês conseguirem me acompanhar, é uma casa com muita gente. É uma preocupação com limpeza, tem gente tomando banho aqui, tem gente tomando banho lá. É uma avó que cuida de muitos netos. Existe a avó muito grande ali no meio. E a menina, a escrita é da professora, que foi muito atenciosa em entregar isso para a justiça. Porque daí a menina está deitada naquela cama. E ela põe a mãe em cima dela, que introduzia objetos em sua vagina. E por isso, a gente tem que pensar que a pedofilia, ela é tanto masculina como feminina. Raramente se denuncia uma feminina. Até porque se ela acontece com meninos, e quem assistiu o filme, o leitor, ali tem um abuso sexual de menino por mulher, que foi considerado uma vantagem. Afinal, ele tinha uma pessoa experiente a ensiná-lo. E isso é um abuso imenso. Na maioria das vezes, cria um impotente, ou cria um homossexual, ou estímulo sexual do menino, a erotização precoce. Essa menina, então, ela era maltratada por essa mãe, que introduzia objetos em sua vagina. E ela está ali, aos pés da avó. Ali, aquele papelzinho, é um papel que a avó, que ela diz, são papéis que minha avó colocava na minha vagininha quando sangrava. E ela está no caixão. Porque o desejo dela é um desejo de morte, por não suportar tamanha violência. Mas ela precisou fazer isso, levar uma professora. Então, nós podemos ter sinais indiretos. As atitudes sexuais inapropriadas, crianças, embora se assiste novela, ou se assiste Big Brother, vai ter atitudes muito inapropriadas pela idade, por um reconhecimento e uma erotização precoce. Sina da mídia. Mas a masturbação compulsiva, não aquela do descobrimento da sexualidade dos seus 3, 4 anos, mas aquela que acontece na frente de todo mundo, sem nenhum critério social. Ou se eu tenho, isso eu tenho que investigar. Eu posso ter sinais diretos que são inquestionáveis, por isso toda criança em pronto-socorro, em consultório, ela tem que ser totalmente examinada. Então, são edemas, lesões em área genital. No sexo oral, eu posso ter lesões de pálato, sangramento vaginal entrepúberis, que eu tenha excluído a possibilidade de corpo estranho, hematomas, sangramentos perianais, se eu não tenho um histórico de constipação crônica, e, é claro, rompimento imenal ou dilatação de sinteranal. O que eu não posso duvidar, uma criança com doença sexualmente transmissível, e nós temos HPV, nós temos gonococlo, nós temos as lesões que podem aparecer, e sempre frente a uma leucorréia ou a uma uretrite, eu tenho que fazer a investigação do agente causal, para separar o que seriam as vulvas de nítese inespecíficas daquelas por doença sexualmente transmissível. E o aborto e gravidez, que é muito pouco valorizado, e muitas vezes nós temos meninas de 12, 13 anos dando luz a crianças, e não se investiga o porquê, não se investiga, isso pela lei é estupro. E se nós simplesmente atendemos sem notificar, nós poderíamos, se houvesse uma lei a ser cumprida, de conivência. Muitas, e nós temos um caso de criança, de uma família, onde essa mulher teve quatro filhos com o seu pai, escravizada por ele desde um ano de idade, isso é Curitiba. E ela se manteve presa a essa relação por 26 anos. Ela foi atendida em muitos hospitais, porque cada um dos filhos tinha um tipo de malformação. E ninguém nunca perguntou de quem eram esses filhos. E é o primeiro, ela teve aos 12 anos. Esse é um menino, ele é o segundo, onde ele faz uma crise conversiva, ele fica por uma semana, catatônico, babando e gemendo no hospital. E ele é tratado por uma semana como psicótico, até que se um dos residentes desconfia. Que cada vez que ele entrava no quarto e falava, a voz masculina piorava o quadro. E ele tinha sido abusado por seu padrasto, um abuso violentíssimo, com todas as formas de atitudes sexuais, com um laudo do IML negativo. Então, não é o laudo que nos afasta o diagnóstico. De algum jeito a criança vai nos contar. E ela vai contar normalmente através do que mais marca, que é o seu psiquismo. Então, desde crianças e um marco importante é se eu tenho um atraso do desenvolvimento. Então, uma criança que faz uma regressão. Então, ela já tinha aquisições do seu desenvolvimento e ela começa a regredir, começa a ir mal na escola, começa a perder a fala, a gaguejar, ou aquela tristeza permanente. Dificilmente nós vamos ter quadros depressivos reais na infância. Hoje se traz quadros de doença mental para a infância sem nenhum embasamento científico. Se uma criança está triste, nós temos que ver por que ela está. Isso não é o normal. O normal da criança é lutar pela vida. Se ela deixa de lutar, alguma coisa está favorecendo isso. Então, a dificuldade de socialização, crianças agressivas, crianças apáticas, os extremos sempre têm que ser investigados. E na gastroenterologia nós temos que cuidar muito, porque a incoprese é um sinal evidente de muito sofrimento. São crianças que passam a eliminar fezes e muitas vezes se distorcem e se ela já teve o controle. Se eu sei que existe um aparelho digestório que funciona normalmente e funcionou por um tempo, se ela começa a ter obstipação crônica e incoprese, eu tenho que investigar a violência. E às vezes o médico passa a ser um agressor a mais, onde quando ele indica, há tratamentos agressivos e muitas vezes ele dá arma para o agressor, tipo o tratamento de enema, para que retire aquelas fezes endurecidas. Quando as fezes escapam e essa criança fica com as fezes na escola, ela se expõe, ela mostra ao outro a porcaria que ela se sente. Para não falar um palavrão. Então, na verdade ela está mostrando ao mundo o seu sofrimento. Nós tivemos um caso de uma mãe que fazia um enema a cada dois dias na sua filha. Isso é um abuso sexual indicado por médico. É claro que o médico não disse a cada dois dias. Mas se nós temos a incoprese, nós temos que saber de onde ela vem e não sermos mais um agressor dessa criança. Eu posso ter um aumento de doenças, eu posso ter alergias de mais difícil controle. E eu vou ter os sinais do dano cada vez maior. Os tiques, as manias, a hiperatividade de uma criança que não tem contenção, o comportamento hiperativo. Não há doença, hiperatividade, que hoje tem um diagnóstico, se nós formos em escolas, especialmente, e tanto faz, não especialmente, tanto faz as do governo ou as particulares. Hoje diretores encaminham crianças para que se dê ritalina, porque são crianças que não param. A gente chega a ter escolas onde mais de 40% das crianças tomam algum remédio de controle psíquico. Então, na sequência dessa criança inatendida, e nós estamos terminando, seria o descaso, o fracasso, a ausência de metas, abandono de projetos. E aí, o pior deles é quando essa criança passa a se autodestruir. Daí sim, os desvios alimentares, a anorexia, a bulimia, as escarificações, aqueles piercings e exageros, tatuagens e exageros que chegam a modificar sua aparência, porque ela sabe que, como ela é, ela não consegue satisfazer os seus pais ou os seus agressores. E ela passa o comportamento de risco com as drogas e tudo mais. O que chama a atenção, e esse é um esquema, da queixa principal que trouxeram as crianças ao nosso programa. Casos graves, desejo de morte, violência sexual. Mas eles vêm para nós, porque eles incomodam o mundo adulto. Dificilmente nós temos um caso que alguém diga, puxa, esse pai espancava tanto, ele deve ter algum problema. Não, é a escola que manda porque a criança não para quieta, porque a criança agride o outro, porque a criança não aprende. É a família que traz, porque essa criança não consegue aprender. E nós temos crianças na quarta série analfabetas, porque a escola não reprova. E ele, com a violência familiar, não consegue aprender. Então, nós temos que cuidar, para que nós não sejamos mais um a violentar essas crianças. E hoje, as medicações mágicas de controle de humor e de controle de comportamento, passaram a ser novas amarras que estão sendo impostas às crianças. Então, temos que pensar o que estamos fazendo da nossa medicina. O que estamos fazendo com a nossa criança. Nós temos obrigação, e a lei é muito clara, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 245, que diz que o médico é obrigado a notificar qualquer suspeita de violência. E ele vai notificar quem? A um conselho tutelar, que em todos os municípios do Brasil existe, mas que são pessoas que você não pode ter a confiança absoluta, tem conselheiros excelentes. Mas não existe nenhum pré-requisito para essa pessoa se candidatar a essa função, que é uma função eleita. Então, eles fazem campanha para serem eleitos como conselheiros. É dado a eles um poder de quase juiz. Mas a função real é tutela, é a tutela temporária e a defesa dos direitos daquela criança. Nunca diagnóstico. O diagnóstico de violência é um diagnóstico médico, de preferência de equipe multidisciplinar, onde nós vamos pedir ajuda do psicólogo, do psicólogo, do psiquiatra, pediatra, ortopedista. É um diagnóstico multidisciplinar. E não basta o diagnóstico, nós somos responsáveis por aquela criança. A gente tem que seguir acompanhando e é uma doença familiar. Eu tenho, no mínimo, um enxoval de três gerações de cultura e de violência. Na quarta geração, normalmente vai se ter um psicótico, um esquizofrênico, um esquizofrênico psicótico. Eu vou ter a doença mental? Se nada parar, é essa sequência de violência. E é importante que se possa falar com esses responsáveis. E vocês vão ouvir, e é um trabalho novo que estamos fazendo, o nível de violência que passaram esses responsáveis. Que transferem para os seus filhos, de forma direta, sem nenhum filtro e automática, o que sofreram. Então, se eu passo para o outro, fica mais fácil eu suportar a minha dor. E são violências inimagináveis. Pais que fazem crianças beber sua urina. São pais que maltratam não apenas na marca. Então, nós não podemos esperar só a marca. Como é fácil tratar de uma violência física? Está lá. Para a criança também é mais fácil suportar. Ela vai dizer, dói aqui, quebrou meu braço. Agora, a violência da tortura, a violência emocional, a violência que escraviza a criança, é a psicológica que vai estar em todas as formas. Tanto na física, como na negligência, ou missão do cuidar, na sexual. E pode ser de forma isolada, sem nenhuma marca de pele ou nos ossos. Mas uma marca na estruturação da personalidade. Esse menino, ele veio para nós, se vocês conseguirem ver, ele tinha hematomas na parte de coxa, ele tinha hematomas em região de pescoço, fratura de crânio, fratura de arco posterior de costela, fratura de clavículo. Ele chegou em parada cardiorrespiratória no PA, foi recuperado. E a mãe dizia, do mesmo jeito, ele caiu. Ele caiu, e aí começou a ter crise convulsiva, e ficou assim. E é uma mulher que teve esse bebê, e na descrição dela, e esse bebê não precisaria ter passado por tudo isso, porque ela começa dizendo, ele é ruim desde antes de nascer. Nasceu prematuro só para me incomodar. Ali já tinha um diagnóstico. Ele não precisava ter passado por isso. Por sorte, e por resistências próprias da infância, ele tem três anos hoje, e não tem nenhuma sequela aparente física. O que ele traz no seu emocional, por ter sido agredido assim, aos dois meses e meio, nós só vamos saber no futuro. O que é importante, que eu queria deixar para vocês, é que nós não podemos não enxergar. Esse é um quadro de Magritte fabuloso, mas que mostra muito do que é a infância e a adolescência, frente aos olhos dos profissionais. Eu posso ter pais doentes, eu posso ter avós doentes, a sociedade os criou, a cultura os criou, o nosso poder médico falhou. Mas eu não posso admitir que pessoas que trabalham para a saúde de um ser humano possam não enxergar. Nós nos formamos para isso. O nosso grupo, então, dedica, onde está o Pujol, nós temos, o HC dedica, onde temos, então, os 12 profissionais que trabalham todas as quartas-feiras, dentro de um programa que atende de 40 a 60 pessoas numa tarde, vítimas de violência grave. Atendemos, então, qual seria a conduta para nós terminarmos a conduta, sempre frente a uma suspeita, notificar. Ou ao conselho tutelar e acompanhar, porque muitos dos conselheiros não teriam preparo para isso. Com um diagnóstico, um relatório do que nós vimos, se existem marcas físicas, com fotografias, porque o processo é sempre longo e aquelas razões vão desaparecer, e um juiz vai precisar de subsídios para poder julgar. Ele não é médico, ele não sabe. Se vai lá um advogado e diz para ele, como daquela criança, a última, o advogado disse, era uma psicose puerperal, ela foi tratada e ela está ótima. E três meses depois ela estava pedindo o retorno da guarda do filho. Essa mulher está livre até hoje. O bebê tem três anos, ele chegou em parada cardiorrespiratória e os adultos desse mundo que vivemos veem de forma diferente a agressão que é provocada dentro de casa daquela que é por um estranho. Então, a nossa obrigação é o relatório, é encaminhar ao conselho tutelar e ao Ministério Público no mesmo momento. O Ministério Público, os promotores de justiça, eles têm como função a proteção da infância. As varas de infância, as delegacias, o que nós não podemos é não enxergar e mandar de volta essa criança para casa com o seu agressor. Em qualquer nível de violência existe a necessidade de tratamento. Tratamos a família toda sempre. Muitas vezes precisamos tratar os avós para tornar os pais competentes à função materna e paterna. Muitas vezes precisamos pedir abrigamento. Então, é nossa função, é nosso dever, o diagnóstico e o acompanhamento. Muitas crianças esperam que a gente enxergue e por isso elas nos procuram. Perguntas? Eu não sei quanto tempo temos, ela me mostrou 15 minutos, faz tempo. Temos? Tem tempo? Acho que mais duas vezes. Doutora? Uma pergunta. Uma pergunta? Eu sou, meu nome é Marcelo e eu trabalho na Prefeitura de Curitiba. Atendo cerca de 6.500 pessoas que são catadores de papel e moram na beira do rio Atuba. Eu tenho uma série de crianças que vêm ganhando peso, param de ganhar peso. Eu tenho mães com 13 anos, eu tenho uma comunidade realmente complexa. Só que eu estou dentro da comunidade, eu entro na comunidade duas vezes por semana e é uma comunidade de tráfico de drogas, é uma comunidade violenta, é uma comunidade agressiva. A nossa necessidade da notificação, a gente já percebeu que ela é real. Mas, pergunto à senhora, essa desconfiança de uma possível agressão psicológica ou física, é uma desconfiança? Ela precisa ser notificada? No caso de você não ser bem sucedido, você ter uma desconfiança que acaba não resultando num efeito? Valeria a pena comprometer um trabalho de penetração numa comunidade, já estou há cinco anos nessa comunidade, e acabar perdendo um vínculo e uma confiança? A senhora poderia comentar alguma coisa sobre estratégia da família em áreas extremamente desagregadas, em famílias desagregadas, alcoolismo, crack, etc, etc? Sim. Luciano, nós estamos falando da miséria, e nada nos tira a obrigação da proteção. Se eu tenho uma criança que vem ganhando peso e perdendo peso, vai ser um dano para toda a sua vida. Então, é claro que existem programas de enfrentamento, mas esse programa tem que fazer parte dele uma abordagem sobre a violência. Curitiba tem o programa rede de proteção, tem as formas de diagnóstico, as pessoas foram capacitadas para isso, nada desculpa e não é só a notificação. Porque é claro que uma notificação plana não leva a nada. O conselho tutelar saber que aquela criança é vítima de violência não leva a nada. Na verdade, nós temos que acompanhar. E é impressionante, veja, nós atendemos casos graves mesmo dessa favela. E é impressionante quando você começa a acolher esses pais, e atendemos os pais, ver seus históricos de violência, e eles começam a perceber de onde vem a raiva do filho, como você pode mudar essa realidade. Então, eu não imagino nenhum programa de assistência a famílias que não tem a prevenção da violência. Então, seria uma falsidade. Você cuida da comida, então você dá a cesta básica, a criança vai ser gordinha e doente mental. Agressivo, violando a sociedade. É isso que nós queremos? Então, não existe isso. Muitos médicos dizem, eu não vou denunciar, senão eu perco o paciente. Que preço ele dá para esse paciente? Que valor ele dá para essa criança? Ele tem a obrigação de denunciar. Mas não é só o denunciar, denunciar o de menos. Muitas vezes as pessoas têm medo, e às vezes nessas regiões de muita violência, você tem que fazer com que a denúncia saia de outro lugar. Até para a proteção do profissional mesmo. Por isso, o diretor do hospital, e nós temos como médicos uma forma muito clara, você interna a criança. E daí você pode observar melhor, você pode fazer o diagnóstico e você dilui aquilo que é a responsabilidade da denúncia. Ou essa denúncia pode sair pela central regional, sei lá, do Pinheirinho. Mas tem que ser feita, mas mais que isso, essa família tem que ser acompanhada com vistas à doença que chama violência. Nada justifica a falta de atendimento a essa criança. Não só de notificação. Nada justifica. Violência é uma doença. Está incluída dentro dos agravos de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Então, não existe nem desculpa ética, nem moral, para que a gente não atenda essa criança que nos pede ajuda. É isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço quem nos escutou também. E aí E aí E aí E aí E aí